Gutscholabay, na área chegando pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago aqui pra vocês Japanese Drift Master. Aqui, pessoal, trata-se de uma demo que já está disponível pra vocês na Steam e vai até o final de janeiro de 2024. O game ainda não tem uma data de lançamento oficial, porque a equipe ainda está desenvolvendo o jogo e está buscando trazer melhorias, correção de bugs, correção de desempenho. Então, estima-se, não é informação oficial, mas estima-se que o jogo vai chegar ali até o meio de 2024, mais ou menos. Eu estou aqui jogando com controle de Xbox One, e é isso aí, e vamos pra cima. E é isso aí, pessoal, estamos aqui na garagem, corolinha, vermelhinho, tranquilão. Garagenzinha do personagem que vocês veem que é bem detalhada, adesivo da HKS, tem ferramenta, banco no chão, para-choque, roda, pneu. Bancada de ferramentaria ali para poder mexer nas coisas que precisar mexer, e a casinha do cara. Muito detalhado, gostei bastante. O camarada ali fora fazendo uma barbeiragem, tranquilo, até aqui tudo tranquilo. Vamos dar aquele rolêzão de Coralations. De primeira, a gente já vê que é uma cidade litorânea, né? É uma cidade litorânea aí. Ô, colega, vai que porra, cara. Porra é essa, meu irmão? Você chega batendo na gente assim? Você está maluco, doido? Deixa eu dar uma ré aqui para sair do meio da avenida, aí para o pessoal não ficar batendo na gente. A gente percebe já que é uma cidade costeira, né? Parece ser litorânea aqui do Japão. Uma ambientação bem legal, bem bacana. Acho que vale ressaltar também as inspirações do jogo, né? A gente pode ver que, é claro, né? Você tem inspirações de local, né? Do Japão, a inspiração principal do game. Mas a gente percebe que para o jogo chegar a ser construído, né? Para o jogo chegar ao estágio de vamos fazer esse jogo, eu acho que a principal inspiração foi justamente o Assetto Corsa. Que é um jogo aí que tem uma comunidade muito grande, né? No quesito aí, mó... Eita, desculpa, cara. Desculpa, pelo amor de Deus. Foi a intenção minha, deixa eu sair daqui. Foi mal. Desculpa aí, moça. Desculpa, desculpa. Eu vou tentar achar um spotzinho aqui para estacionar. Pronto, achei. É aqui mesmo. É isso aí, ó. Parei aqui, estou tranquilo. E é isso aí. A gente pode ver que é uma cidadezinha bem tranquilona. E a inspiração principal, acredito que tenha sido a comunidade do Assetto Corsa, né? Porque a comunidade do Assetto Corsa se mostra muito ativa em questão de criar mods, criar mapas, assim, com essa pegada meio japonesa. Cidadezinhas, assim. Tem bastante mod, assim, no Assetto Corsa. É bem legal ver essa inspiração dos caras, porque a comunidade do Assetto é bem ativa nesse aspecto de criação de mapa. Trazer carros JDM para o jogo. Os caras colocaram vários tipos, modelo, carro de drift, o caramba. Os caras trazem para o jogo, os modders, né? E os mapas também. Tem muito mapa, assim. Muito mapinha nesse estilo, nesse sniper aqui no Assetto Corsa. Então, os caras falaram, pô, se os caras estão jogando isso pra caramba, não vamos fazer nada, vamos criar o jogo, né? E dentro da comunidade, né? Eu digo, a comunidade dos jogos de corrida e tal, esse jogo está sendo muito bem falado por ter um desenvolvimento muito perto da comunidade, muito próximo da comunidade. Isso é bem legal. É bem legal mesmo. E a segunda inspiração que eu enxergo nesse jogo aqui é justamente isso aqui, ó, pessoal. Olha ali o evento, como é que ele está. Vocês estão vendo, né? Tipo, o que tem de mais? Ah, tem nada. Beleza, não tem nada. Se vocês lembrarem... Oh, meu Deus, deixa eu deixar aqui no neutro. Aí. Se vocês lembrarem de Need for Speed Underground 2, vocês vão lembrar que os eventos, eles eram assim, ó. Eles tinham um neonzinho, né? Um redondo neonzinho. Com a figura de um carro e o desenho da modalidade no fundo, né? Às vezes era circuito, às vezes era drift, campeonato URL. Aquelas paradas lá que vocês conhecem, pessoal aí que jogou Underground 2. E você vendo isso, você percebe? Os caras estão no caminho certo. Eles estão falando... Eles estão muito próximos da comunidade. Eles estão... Tem inspirações, né? As aspirações no caminho certo. Então, pô, é bem legal de ver a parada dos caras, né? Tem umas inspirações bem legais. E que provavelmente vai contribuir pro sucesso desse jogo. Outra coisa que vai contribuir pro sucesso desse jogo é essa demo aqui. Que os caras, eles estão disponibilizando, né? Como eu falei. Essa demo vai até o final de janeiro de 2024. O que isso significa? Que nesse tempo, eles vão estar testando várias coisas. Vão estar fazendo atualizações na demo, como já ocorreu. Essa demo aqui saiu em outubro. Os caras já lançaram muitas atualizações já. Dentro da demo. Pra melhorar o desempenho, essas coisas, etc e tal. Mas agora que a gente já falou um pouquinho do jogo. Já deu aqui uns pareceres. Vamos pro que interessa, né? Vamos primeiro aqui tentar dar umas derrapadinhas. E já vamos pro evento. Vamos ver que nós tira aqui desse carro. Carro purão. O carro tá puro. Só a pintura tá modificada. Ó, 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 ó. Oh, mas eu vou te falar esses Nissan March da vida, velho. Opa, gaxeira! Cadê o mapa do jogo? Vamos ver se tem um mapinha? Vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha isso, pessoal. Lago Raikama. Raikama cai e tem uns negócios. Mano, esse mapa vai ser grande, hein? Você vê que tem alguns pontos que não... Eu não sei se isso vai mudar, né? No jogo final. Você vê que tem uns pontinhos vermelhos ali onde não tem acesso, né? Não sei se por conta da demo ou se... Provavelmente é por conta da demo. Porque não faria sentido bloquear as estradas assim. Tem mais pontos aqui em cima, sabe? Parece que é um tipo de posto. Então não faria muito sentido ter bloqueado. Tipo, no jogo final, né? Mas aparentemente vai ser maior o mapa. Maior do que a gente tá vendo aqui, inclusive. Eu acredito. O que nós temos aqui descoberto é justamente a área explorável do jogo. A gente vê que vai ter muita coisa. Olha só. Eu acho que debaixo dessas nuvens vai ter mais coisa ainda também. Vai ter bastante coisa. Depois a gente vai dar a volta ali no lago. E vamos ver se a gente consegue depois ir na estrada também. Depois do evento aqui. Lembrando que o jogo, ele tem suporte pra controle. Eu tô jogando aqui no controle do Xbox One. E ele tem suporte pra volante também, o que é bem legal. Eita papai! Pegou o drift do papai aqui, né? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Você sente que o carro não tá com muita potência? Porque ele é estoquezão, né? Tá seco. O que é aqui? Vamos ver o que tem aqui. Aqui não dá pra causar muito, não. Ai, puta merda. Pessoal, imagina isso aqui online, sabe? Você vir com seus amigos aqui e tal. Vai ter o multiplayer, tá? Isso é confirmadíssimo. E vai ser um dos principais, provavelmente o principal fator aí. E vai ser provavelmente o principal fator do jogo na versão final. Então imagina você pegar seus colegas e tal, passeando pela cidade. Que a cidade você vê que ela tem uma pegada bem realista, né? Você chega nos locais assim, tem bastante carro estacionado, etc e tal. Vamos lá pro evento. Vamos com o carro secão mesmo. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. E vamos embora. Vamos aí nesse evento aqui. Vamos ver o que nós temos que fazer. Vamos lá. 1.500 pontinho. Pra bronze. E 3.500 pra prata. E 6.000 pra ouro. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Ai, 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 não. Quase Olha aí, rapaziada Nossa Pratinha Pratinha, fiz mais do que a minha tentativa anterior Olha aí 4.359 pontinhos Nada mal Agora vamos lá Vamos dar uma tunada nesse corolinho aqui E vou mostrar pra vocês a customização do game também Dá uma customizaçãozinha bem bacana Mandei o cone pra casa do chapéu Tô nem aí Pessoal, vou só avisar vocês Ao curso aqui da jogatina Que eu sou péssimo em drift Já vou falando, sou péssimo mesmo Não tenho vergonha Drift não é a minha praia Mas eu gosto de joguinhos assim Eu curto essa pegada Então vale a pena trazer aqui pro canal Demais Vai ter, olha lá, BMW no game Olha que bacana Não tem uma BMW zoca ali, ó Vamos lá então Eficiente Olha os carrinhos no fundo Miata O CIO S14 Nós temos o Toyota ali moderninho O Toyota Supra moderno, né Vamos lá De ECU Aumentar aqui o chiptune Botar Filtro de ar Escape Stage 1 de motor Eu queria um stage 3, né Mas na demo não tem Não adianta chorar Que mamãe não vai ver O aspecto Vamos lá Olha só o tanto de coisa Que tem pra mexer Já enfiamos o turbo no carro Já metemos aí o stage 1 Para-choque dianteiro Olha lá o que dá pra colocar Olha que bonito Já vou colocar aqui o para-choquezinho Vou meter o capozinho É... O para-lama Deixa eu ver Deixa eu meter Deixa o original por enquanto Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui De bonito Retrovisor Não vou trocar Acho feio esse retrovisor Não vou trocar esse aqui Que eu gosto dessa camada Dessa camada escura do carro Vou ver o que dá pra fazer Para-choque Interessante esse para-choque Aerofólio É Dá pro gasto E o escapezão É isso aí É isso aí Rodas Vamos ver o que nós temos aqui de rodas Temos só 3 rodas disponíveis Vamos colocar essa última aqui então É essa última mesmo Olha aí Que bacana Aqui eu vou deixar 10mm E traseiro eu vou deixar 50mm? Não Não, muito 25mm Na frente eu vou tirar Prefiro assim É isso aí Será que eu gostei disso mesmo? Deixa eu ver Para-choque traseiro Se eu tirar o para-choque traseiro Parece que fica mais interessante Rapaziada Fica mais interessante Mas gostei Vou colocar o para-choque Vamos agora partir para a pintura do carro Que é aqui atrás já Direto aqui atrazinho já No trás do galpãozinho Você já percebe que o carro já está mais Arisco Já está pedindo marcha mais cedo Quer dizer que ele está mais potente Olha só que bonito esse jogo rapaziada Vamos pintá-lo Olha lá o soprão novo Que bonito Que bonito Pintura do carro De fábrica nova Personalizada Por favor Vamos botar um metálico Vamos ver aqui Dá para mexer pelo mouse Fica até mais fácil Eu quero azul dessa cor Só que menos brilhoso Interessante Gostei Pintar a roda agora Vamos lá Vamos ver o que nós temos aqui De opções Olha só que detalhe legal Gostei rapaziada Vocês gostaram? Gostaram aí pessoal? Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Gostei 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 Já gostei Azulzinho bem sutil Nada muito forte Ficou meio morto né Acho que eu vou colocar Vou botar um Corzinha mais forte Para ficar bonito Vamos meter ali um azul Vamos meter ali um azul nesse carro Vamos meter ali um azul nesse carro Vamos meter ali um azul nesse carro Aqui ó Vamos meter um azul Certo Certo Ah tem esse azul forte Gostei esse azul Gostei bastante Vamos pintar a roda de preto rapaziada Ó ó ó pessoal Olha que legal Deixar metálico Certo E depois tá preto Ficou mais chique hein Deixa eu tirar a saturação E vou deixar ela mais Vou deixar ela Um pouquinho mais escura que a roda Ó que legal Pô bacana Gostei Gostei Tá chique e tá top Tá chique e tá top Vamos lá Olha aí que carrinho bonitinho Vamos voltar naquele evento E ver o que nós consegue arrebentar lá Deixa eu ver uma coisa aqui O mapa Nós tem um evento aqui em cima E onde tem outro evento? Ah tem uma loja O que é loja? Drift de rua Tem outro Tem outro evento de drift Tem mais um aqui Aqui é o que? Aqui é autoescola de drift Que legal Temos uma autoescola de drift Pra aprender Eu vou com a cara e coragem Não tô nem aí Temos também uma loja de carro Revendedora de automóveis Nós vamos lá depois Vamos fazer só mais uma vez esse evento E vamos ver quanto a gente consegue fazer Tirar o mouse da tela aqui pra vocês Pra não atrapalhar a visualização das coisas Pera aí Pô do Silvio Que foi mal aí mano Me desculpa velho Pelo amor de Deus Não foi minha intenção Quer saber Que se lasque cara Eu já tô meio puto com esses NPC Já tive uma tentativa aqui Esse pessoal vive atrapalhando Esses NPCzinho do caramba Olha lá O outro já querendo me Fez me encher Me encher a minha lateral Vamos ver aqui Ó Vamos na garagem Deixa eu ver aqui Configuração do carro Diferencial Travagem O que seria? Aceleração? Vamos deixar uma aceleração Bem grande aqui Travagem Colocar 20 Direção Eu sei o que eu tô fazendo Não Mas não importa Beleza Podia ter uma sexta marcha Mas não tem Provavelmente na versão final Eu acredito que vai ter Troca de motor Você vai poder trocar o motor Do teu carro E é isso aí Diferenciar o travão E etc Vamos lá Vamos pro evento De novo Vamos pro evento Mais uma vez Seria interessante Eu não sei dizer pra vocês Se vai ter na versão final Pessoal Mas Bem que poderia ter Um recurso De você comprar Imóveis Comprar casa Não ficar só com aquela Casinha primeira Tá ligado? Vocês tem uma Possibilidade maior De ter outras Outras casas Em outras localidades Foi mal aí Do Jeep Tamo junto Vamos ver aqui De novo Vamos ver se nós Conseguimos melhorar Essa bagaceira Aqui Olha esse Supra Que coisa mais linda Rapaz Pretão Com a rodinha ali Meio douradinha Bonito Bonito O jogo tá bonito Lá vamos nós Ai Tamo saindo bem Ai Tamo saindo bem Ah não Véi Ô bagaceira Já comecei Batendo essa merda Vamos lá Two One Go Metei aqui a terceira Já sai aquela traseirada Ó ó Controla Mete segunda Mete a terceira de novo Vamos 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 Concentração Tô sentindo que vai ser nessa Ai Quase foi Vamos Vamos Quase Fomos Quase Fomos pra barreira Não 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 Tem uma queda De frame Brusca Véi Agora Ah Começou do zero O multiplicador Merda Merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu tô sentindo Que vai dar bom Vamos fazer uma pontuação Muito boa Aí Vambora Não 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 Puta Eu perdi Eu perdi Eu perdi o controle Do carro Eu falei pra vocês Rapaziada Não Não questione a minha qualidade De motorista Quanto a drift Porque eu não sou bom em drift Já falei Vou sofrer um pouquinho Aqui nesse jogo Mas não tem problema não Não tem problema não Vambora Segundinha Terceirinha Já mete pra lateral Ai Vamos 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 Que foi bom Vamos Que foi bom Vamos Que foi bom Não Não perde a pontuação Não Não perde a pontuação Deixa cair Não Deixa cair Não Deixa cair Não Deixa cair Não Vambora Ó Ó Ó Ó Eita lasqueira Vamos 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 Ai não Fui muito Fui muito Fui muito Não Mônica Tô me frustrando Gente Tô me frustrando Uma porque a jogabilidade Ela é nova Você tem que se adaptar A ela E tal E tal E também porque Eu realmente sou muito Rui em drift Bagulho Que é Bagaceira Segundinha Terceirinha Ai Vai 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 Isso Bebê Vamos Bebê Vamos Bebê Vamos Bebê Vambora 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 Vem 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 Vambora Essa curvinha Que é do capiroto Vem 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 Diminui a aceleração Diminui a aceleração O carro não tá querendo sair de traseira Não tem problema Não tem problema Essa última parte Que é osso Ai Beleza 2,5 Vezes 2,5 Devia multiplicar né cara 3.900 2,5 Devia ir pra Sei lá 7.000 pontos Mas beleza Tranquilo Não Sem problema Sem problema Tiramos menos do que com o carro Stockzão Mas não tem problema Vamos seguir Vamos seguir Mudar de carro agora pra vocês Vamos na garagem né Vamos lá na garagemzinha Tem lá um lição silvezinha Lá esperando a gente Vamos lá Vamos embora Vamos embora Nessa pegada aí Que a game Tem muita coisa pra acontecer Aqui nesse vídeo Rapaziada Vai ser bem legal Fica até o final Porque vai valer a pena Vamos embora aqui Vamos embora aqui Ó Mas tem que ter porra no cervix Pra encher o saco Vamos embora Vamos embora Ai Vem papai Vem papai Vamos lá Vamos pegar o silviazinha Vamos pegar o silviazinha Aqui ó Vamos na garagem Trocar de carro Silviazão Vamos embora de silviazão No negócio aí Porque vai ser legal Vai ser legal Vamos lá Fazer um drift E nem perder tempo Vamos logo direto Lá na parada Vamos direto Lá no trenzinho ali Amarelo Lá no finalzinho ali Vamos aqui ó Vamos botar peça Já vamos deixar o bicho Porreta Vamos deixar ele da hora Ó lá Eficiência Vamos botar lá já ECU Que é muito bom Filtro de ar Escape muffler Aquele abafador Stage 1 de motor Stage 1 de turbo É isso aí O carro já tá naquele jeito Carroceria Vamos lá Kit de carroceria A gente pode colocar o kit de carroceria Já completo Mas eu não gosto muito Eu gosto É lógico que é bonito Não vou falar que eu não gosto Assim Desprezo Não É que eu prefiro fazer as pecinhas Mesmo aqui ó Eu prefiro colocar eu mesmo As pecinhas que não tem Essa pegada De já deixar o carro Todo enxadão Eu não sou muito chegado Carbono Obviamente né Na dúvida Vai de carbono Esse negocinho é pra quê? Só adiciona um negocinho Lateral Vou colocar um trenzinho Saia lateral Bota a saiazinha Trocar o retrovisor Que esse retrovisor eu gostei Bonito Retrovisor bonito Guarda-lamas Vamos colocar Para-choque traseiro Aquela incrementada Bonita né Aerofólio Ô louco mano Visione Bonito hein Parece aquele vortex Que ele spoiler vortex Bonito pra caramba E lógico que o escapizão Com a bocuna aberta Diante e dianteira aqui Nós vai colocar Deixa eu ver Que nós temos opção aqui Nossa a salda é bonita hein velho Tá louco hein Mas eu vou com a de 5 estrelas Eu vou com a de 5 pinças aqui Sei lá qual o nome Acho que deve ser pinça Se não for também não tem problema Aqui eu vou deixar de fábrica E a traseira Eu vou aumentar um pouquinho A grossura do pneu Pra 25 Pra deixar aquela Aquele touchadinho gostoso Aqui na faixa de rodagem Do carro Aspecto Aqui eu já mexi Beleza Agora aquilo lá né Vamos logo pra Loja de pintura E já vamos sentir A braveza do carro Como é que ele vai tá aqui ó O chão já tá como Daquele jeito Tá bagaceira ó Cê tá doido hein Ah qual é mano hein Ia pegar meu Lasqueira viu Vamos ver aqui Pintura do carro Personalizada Eu vou botar uma metálica Eu vou pintar ele de amarelo Gente Eu não sei porque Eu tô sentindo que ele tem que ser amarelo Amarelo forte Não amarelo forte É muito Muito Escrachado né Amarelozinho assim Mas Deixa eu aumentar De brilho aqui Acho que amarelozinho assim Tá bacana hein Gostei E já vamos na roda Vamos atacar a roda Olha só Vamos aqui Aí aqui tem que ser Metallico Metallicozinho Vamos ver aqui Uma corzinha legal Que dá pra fazer Tá bagaceira Não fui com a cara De nenhuma Mas deixa eu ver uma coisa Saturação Brilho branco Vai que fica interessante De brilho Brilhoso assim né Gostei dele brilhoso Vamos ver o que dá pra fazer Com cores aqui Um tomzinho de amarelo Assim bem Bem sutil Deixa eu ver Não Deixa eu Descurecer mais Essa roda Não tá legal Essa ficou mais Minha cara Gostei Eu quero algo Meio dourado aqui Nesse sentido Mais ou menos Gostei Ficou maneiro Agora ficou top Lindo Tá lindo esse Silvia Vamos dar Agora Agora Pessoal Por isso que eu falei Que vocês tem que ficar Até aqui no vídeo Porque agora Nós vamos andar pra caramba Nesse mapa Vamos andar pra caramba Nesse mapa Rapaziada Vamos embora aí Pessoal Agora o bicho Tá brabo Pestinha Indomável Oxê 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 Qual foi Ih moleque Entendeu Fui catapultado Do nada Que loucura Que loucura Passa Vamos ver aqui Agora eu vou Mexer com umas coisinhas Mecânicas do carro Antes Pra ver se ele Ele desenvolve ainda mais Ver se ele desenvolve ainda mais Aqui ó Vamos lá Com a força do carro Diferencial Botar uma aceleração aqui De 80% E a travagem de 30 85% De aceleração Eu não sei o que vai mudar Porque eu não sou mecânico Eu entendo Meu conhecimento automotivo É básico Mecânica de carro Básico do básico do básico Mas vou desenrolar aqui Pra dizer Vou desenrolar Tô nem aí Oxê Tá pensando o que? Que eu não desenrolo não? Eu jogo a seto coça Meu pai Respeita Eita Nossa papai O negócio tá Tá nervoso Ai, ai, ai Dois Quase De repente A rua Resolveu ficar mais cheia de carro Não entendi não Mas tudo bem Bati Mas bati muito Zero conhecimento de drift Cara Eu sou Eu sou a negação pra isso Olha que legal Uma espécie de restaurante Restaurante Cara Que legal Bem bacana mesmo Esse jogo tá louco Temos ali no fundo Um Ah não Putz Achei que ia travar o jogo Às vezes ele dá uma crachada O jogo Ele sai do jogo Às vezes Por motivo nenhum Às vezes é Otimização mesmo Enfim Temos ali Hélices de energia De 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 Eólica Temos ali As pás eólicas O que mais nós temos aqui Nós temos um evento Aqui perto pra fazer É ali mesmo que eu vou fazer Deixa eu só dar mais uma olhada aqui Desculpa Me perdoa Do marcha Desculpa Vai bater Vai bater Vai bater Acho bom Acho bom É grande o mapa Rapaziada Não é pequeno não Não é pequeno não É grande E acho que você tem até Uma certa liberdade Deixa eu ver Vamos fazer um teste aqui Rapidinho Aproveitando que está aberto Esse matagal aqui na frente Ó Você tem certa liberdade Pra você meio que Entrar no Mano Esse jogo é divertido Ele é divertido Temos aqui uma pista de terra Antes de eu ir pro evento Putz Na terra O carro fica meio Patinando demais Com a aceleração Do diferencial lá em cima Falou o mecânico agora né Caramba De repente Conhecimento de mecânica Foi lá no céu O que nós temos aqui Oi Ai Bati Bati não Papai segurou Papai segurou Temos outras câmeras aqui também Olha só rapaziada Sonzinho mais abafado 230 km por hora Na rodovia Vou bater Não Não bati Como é que é o volantezinho Eu vou botar Quinta marcha agora 250 km por hora Na descida da serra aqui Imigrantes Olha lá Ó Chique hein Cadê Santos Cadê o Porto de Santos Jesus Olha esse mapa rapaziada É grande mesmo o negócio Não tem brincadeira não Ai Quase que o pai mete um drift Muito fogo aqui Veja Ô louco Grudou nada Grudou do guarda de rei Segura Peão Mas eu sou péssimo Nesse negócio do drift Meu irmão Vai Vira Vira Aí Agora foi Agora foi Agora o pai controla Vou tentar de novo aqui Acho que agora foi hein rapaziada Agora foi hein Agora foi Agora foi Tem que respeitar meu irmão Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar não O cara é ruim mesmo Não tem jeito Quando o cabra é ruim O cabra é ruim Tem como fazer um gato aqui Não Ah vou pela contramão mesmo E vambora Ah não Pior que não é contramão não Aqui é a mão certa Cara É fogo Você tem que dirigir na mão Que você não conhece É meu Esse joguinho aqui Tá bem bacana Vamos partir pra aquele evento Lá roxo agora E depois brincar mais um pouquinho Que é o que resta Aqui nesse jogo Lançamento aí Pra meados do ano que vem Sai pernilongo Aqui no túnel Por algum motivo Tá caindo os frames Não sei porquê Aquilo que eu falei pra vocês já É Questão de otimização Né O jogo ainda tá Passando por essa fase demo Então obviamente Vão ter Né Instabilidades E coisas do gênero O que é esperado Só não pode acontecer Da minha placa Explodir Só isso que não pode acontecer Aí o papai mandou bem Ah o papai mandou bem Papai Eita Eu tenho que mexer Naquela desaceleração Lá depois Vou nada Vou nada Aceleração Vamos embora Vamos pro evento Aqui ó O evento já tá aqui do lado E vambora Vamos lá Mais um evento Esse aqui eu não fiz Esse aqui tá 100% No desconhecido Vamos ver o que vai sair Dessa bagaceira aqui Rapaziada Vamos ver Olha lá Nossa 22 mil pontos Cara Eu não consegui nem fazer Mil no outro Praticamente Fazer 10 mil no mínimo Caramba Aqui já tá de noite Hein Bonito o negócio Olha a tragédia Nossa Mas o papai encaixou Um drift Maroto agora Não bate não Infeliz Eu sinto que esse carro aqui Precisaria de um stage 5 Mano Pra poder ter uma potência Bacaninha Ele desenvolve mal Na Na Olha o entendido De drift Falando agora Ele desenvolve mal Na Na Tipo a velocidade Né Ele é meio estável Olha lá Tipo ele Ele Se eu tiro Se eu tiro o pé Ele perde muita velocidade Quanto eu já fiz Bom Deixa eu ir aqui Nesse lado aqui Vamos ver O que? Já acabou? Eita lasqueira Não há ponto suficiente Eu não consegui nem O bronze Meu irmão Mas eu sou muito ruim Nessa bagaça O meu esforço O meu esforço O meu esforço Dois quadros legais Que vai envolver Que vai envolver Não está multiplicando nada Se eu for por aqui Tá bom também O importante é o tempo Não a rota que você faz Mas que por Oxe O que é isso meu rei? Não entendi Foi nada Que Batifaria é essa? Eu de novo Apertei o botão Errado Meu Deus Como eu sou noob Vamos lá Vamos lá Então É que eu não estou entendendo Ah não Eu sou burro mesmo Agora eu entendi Não Não patinou Infeliz Não Vamos de terceiroca mesmo Que se lasque Vambora Chuva caindo aqui Aterrorizando minha vida Mas está maneiro Vambora Meu Deus do céu Eu desisto Nossa É só uma negação É isso mesmo Espera aí O que eu fiz Agora eu encaixei legal Esse ângulo Ai não bate não Cara Pelo amor de Deus Como eu sou ruim Bicho Tá louco Tem futuro No trem desse não Rapaz Nossa mano Falta 40 segundos Por que que eu não consigo Eu não estou entendendo Porque tipo Teria que ir até o final Correto Correto Tempo Temos tempo Por que que eu não Que porra que esse jogo Está fazendo comigo Cara Dois minutos e trinta Não estou entendendo Tenho dois minutos Cara Pelo amor de Deus Qual que é a dificuldade Aqui que eu não estou entendendo Estou na minha pista Aqui ó Não estou invadindo Pista nenhuma Não estou fora de pista Só se o evento Estiver bugado Não é minha culpa Agora eu estou Papai está lindo Agora o papai está lindo Olha Ele só manda eu ir Para esse lado Correto Seria O lado Que eu tenho que ir Mas agora Agora eu fiquei bonito Só falta o multiplicador Funcionar né Nossa Encaixei um drift bonito Agora Papai do céu Mandei bem Então Eu fico só nessa faixa mesmo Não tem equipe na outra Seis mil Era para multiplicar Multiplicadorzinho de De araque Que não funciona Meu irmão Ô louco Estou me matando aqui O multiplicador Não me ajuda Deve estar bugado Esse multiplicador Essa é a minha melhor volta Agora eu estou estourado Moleque Estourado Olha isso Papai rabino Eu estou Eu estou Eu estou voando baixo Respeita 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 Qual foi? Bronze Tá lá Conseguimos Ô meu Que evento Do capiatinha Mas legal Cara Esse jogo aqui Vou falar para vocês Agora Da hora Joguinho Bacana E é demo Vocês podem baixar aí Baixa aí Que está disponível Já na Steam Vai ficar disponível Até final de janeiro De 2024 Vocês aproveitem Porque é um jogo Legal Tipo Você pode botar Se o seu PC Não for bom O meu é minimamente bom Vou colocar assim Se o seu PC Não for bom Você ainda consegue Colocar no low Lá Tem algumas opções Extras Para você diminuir O gráfico Tá Vocês conseguem jogar Mesmo num PC Que não Mesmo num PC Da Xuxa Vocês conseguem jogar É um jogo bom É claro que tem Problema de otimização Tem problema de desempenho Mas é uma demo Pessoal Coloca isso na cabeça É uma demonstração Tipo agora Você viu o Freezy Que deu Monstruoso Mas Tá dentro do pacote É esperado E esse evento aqui Vamos ver Depois desse evento Eu vou na concessionária Eu quero mostrar As outras partes da cidade A gente já viu a estrada Eu quero mostrar O outro lado do lago Deve ser bem legal O que é isso aqui? É corrida contra o tempo Aqui já é minha área Moleque Aqui Aqui eu tô em casa Aqui eu tô em casa 1 minuto e 5 Tá Vamos lá Eu não Meu carro tá todo ferrado Mas eu não Dane-se Eu vou tentar tirar O melhor dele Do jeito que ele tá Já comecei cagando Tranquei a primeira marcha Vamos lá Aqui o negócio É velocidade em curva Tentar extrair o melhor E não bater Porra cara Esses malucos São trouxas Cara Aqui não sai do meio Tá sabendo Que tem os carros Correndo na região E não sai do meio Da pista Até corta caminho Aquilo Será? Vamos ver aqui Oi 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 Mano A primeira vai ser um desastre Eu tenho que aprender o traçado primeiro Mas a gente já viu Essa parte aqui Eu não tinha vindo aqui ainda não Mano Olha que louco Tem um túnelzinho aqui Enchi a cara no guardrail O carro ele vai querer sair de traseira Aqui você tem que melhorar ele Pra ele não sair de traseira E aqui no volante Vai ser melhor ainda Aqui no volante Porque você tem mais controle Pra poder fazer uma tangência Melhor Nossa Ouro moleque Ainda tirei ouro Ah Vamos lá Fácil né gente Dá pra diminuir Vamos tentar fazer o menor tempo Aqui ó 59 Eu apertei o botão errado de novo Cadê o evento? Qual foi o meu melhor? Ele mostra O meu tempo O meu tempo anterior Será? 59 60 Vamos tentar diminuir isso daí Vou tentar Ser o mais preciso possível E pra isso eu vou tentar ir com a câmera de dentro Ele não fala qual foi o meu melhor Vamos lá Vamos ver o que nós conseguimos tirar aqui pessoal Aquele freeze né Padrão de demo Freada brusca Tira o pezinho devagarinho do freio Eita bagaceira Já esqueci de sair de traseira a máquina Vou dar uma freadinha aqui pra fazer Ai A tangência um pouquinho melhor Vamos lá Finalzinho ali Uma freada brusca aqui Encaixa uma segundinha Que já é o suficiente pra Contornar aqui Ó Bota a terceirinha Aceleração baixa Pra sair forte Eita Saí da boa Cara Essa foi boa Essa foi boa demais Ui 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 Opa Filho da mãe Nem tô vendo o tempo Ó Ó 54 50 Tiramos 9 7 8 7 6 5 4 Tiramos 5 segundinho aí Pô tá bom demais Devia ter platina agora também Tinha que ter platina O troféuzinho aí Ó pessoal do JDM Please put a platina Troféu In this shit É É Vamos lá É isso aí Agora vamos Dar um rolezinho ali Naquela cidadezinha do lado Aqui ó Vai aqui nessa Nós vai na concessionária Já estamos perto mesmo Vamos ver o que nós tem lá Concessionária já tá aqui ó Monstra É vendedora de carros Vamos ver o que nós encontra aqui Nessa bagaceira Mas acho que não vai ter nada Só tem dois carros na demo Não sei se dá pra comprar Teve atualizações Então não tô sabendo Deixa eu ver Esse aqui nós já temos É Vai tá É Fechado os outros carros Aparentemente É isso aí Mas vamos ter muitas opções aqui Que carro que é esse aqui? 350 Será? Não Não é não Tá muito pra trás O desenho dele Esse parece ser um Miata conversível Tô chutando Será que vai ter mais É porque tem pouco carro Eu vi tipo Sei lá Cinco carros aqui Talvez tenha mais Bem legal Eu vi um Mustang ali Cara Vai ter Vai ter muito carro Cara Isso vai ser bem legal E a coisa que eu tô mais esperando Dessa demo mesmo A coisa que eu mais espero Demo não Do jogo final É a otimização Eu quero que esse jogo Seja muito bem otimizado Pra rodar 60 frames Porque pô Esse jogo aqui Era pra rodar tranquilo No PC 60 frames No alto Tá ligado? Tô rodando no médio Na minha RTX 3050 Pra poder Né Eu tô gravando Webcam Tô gravando o jogo Então tem que ter Um equilíbrio legal aí Olha os lugares que você pode acessar Com o carro Que legal Olha que viagem Os locais bem legais Ah, mas que droga Segure para voltar Não vou Ô meu Deus Volta pra estrada Meu controle tá ruinzinho Ô meu Deus O controle tá ruinzinho De contato Aqui as setinhas Bom, agora a gente vai É Tem como marcar? Tem aqui Esse Vai pra esse lado da cidade Vamos aqui Mas ele não marca Escolher Ele não marca Ah, ele marca só o evento Ele marca o evento Vamos lá Vamos dar uma Uma bisolhada Nessa Nessa Autoescola de Drift Vamos ver qual que é a deles Olha que bonito, gente É bonito O jogo tá legal O jogo tá bacana Recomendo muito Não tá fazendo nada aí Gosta de jogo de corrida Vou baixar a demo, cara É legal Se não me engano É, sei lá 16 gigas O tamanho Aproximadamente Algo em torno disso Não é muita coisa não E se diverte, mano Se você Especialmente Se você gosta de Drift Esse jogo é pra você Esse jogo é feito Pensando em você Não tenha dúvidas Olha que legal Vários Ambientezinhos Marotos As árvores Nipônicas Oxi 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 Preciso de ajuda, colega Qual foi, mano? Eu vou ajudar o cara Eu vou passar aqui E vejo o cara E não faço nada Que isso Vamo, amigo De nada, pô É nóis Vai com Deus Vai na sua aí Vai na fé Ô, moça Você tá de sacanagem Moça Vou te falar, viu Mas eu tenho Eu tenho um controle Muito péssimo de Drift Eu tenho Eu vou tentar melhorar Meu Drift Autoescola de Drift Tá até o logo deles ali Olha que da hora Olha que da hora lá Legal É um bannerzinho De um carro derrapando Legal Aqui provavelmente é a pista JDM Master Não, fala sério Papai manja muito, né, velho Papai manja demais Pega, pega, pega Pega a visão Pega a visão Olha Olha, velho Que Drift bonito Vamos lá pra autoescola logo Sem enrolar muito Eu acho que eu fiz cagada Mexendo na aceleração Do diferencial Não deve ser o que eu tô pensando Que é Vamos entrar É, não É diferente, ó É realmente uma É maior a pista Ali onde eu tava Lixinho, mano Aqui é pista mesmo Como é que é? Ali são Passeio grátis Não tem a lição As lições Não, a verdade é que eu tenho que fazer o passeio grátis Pra liberar as outras Será? Que é aquilo Avião? Apertar pra entrar No roadmap Como assim Worldmap Ah tá É pra voltar pra cá Entendi Esquisito Passeio grátis Ainda bem que é grátis, né? Então Nós temos pra ser Ali é a pista, né? Ali tem o banner da pista Tem que ir pra direita Pra esquerda, perdão Aqui são os boxes Peraí, é isso mesmo? Peraí Ah, uma É, uma O que que é aqui? Será que dá pra ver em mim? Será que dá pra vir pra essa pista aqui Sem precisar do Da autoescola? Acho capaz, hein? É um autódromo aqui Simplesmente isso Muita concentração, mano Tô concentrado Desculpa ficar em silêncio, pessoal É muito complexo pra mim Drift Meu cérebro não entende bem Como é que executa Entende o que é Mas não sabe executar Meu cérebro é meio Imbecil pra isso Avalia meu drift aí, pessoal Tô indo bem? Eu acho que não Na minha visão aqui Aí vocês me avaliem aí Se eu tô Meio que Desenrolando Eu tô desenrolando, eu acho Só isso Não tô Sendo maestro, não Os caras que é maestro Passa aí, ó De pertinho desses negócios aí Eu sou bem Ruizinho em drift Ó Eita Lasqueira Falta uma Embreagem, né? Acho que falta uma Embreagem Só tem freio de mão Avalia fala Ele morre Ele perde muito a rotação Precisa de uma embreagem Olha, rapaz Eu tô saindo bem agora, hein? Tô começando a entender mais O meu carrinho agora Olha A entradinha foi boa agora Não foi tão ruim, não Ai, papai Tô me mandando bem Olha Tô surpreso comigo Agora eu vacilei Agora eu vacilei 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 Perdi o momento Pega, papai Pega a visão Pega a visão do drift É, uma coisa vai fazer isso no controle Outra coisa vai fazer isso no volante, né? No volante eu vou apanhar muito Tenho certeza, velho 10 mil pontinhos Será que eu faço? Bater 10 mil eu paro, hein? Bater 10 mil eu paro, hein? Pô, vai até vezes 6 Mas não multiplica 31 mil pontos O que que está acontecendo, meu pai? Eu realmente aprendi a fazer drift do nada Bicho do céu Que coisa é essa que está acontecendo comigo? Eu estou descobrindo o poder Eu estou descobrindo a força Meu Deus, jovem padawan Meu pai amado Nossa Ah, perdi Não, 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 não Olha lá Tinha que fazer vezes 7 Era o correto 120 Agora fez Agora por algum motivo multiplicou Caramba, moleque Agora eu mandei muito Nossa Vamos voltar lá para a cidade, pessoal Cadê o negocinho? Cadê a saída dessa pista? Lá do outro lado Ui Bateu mesmo Bati O segredo O segredo é terceirinha e segunda, mano Com esse carro aqui Dependendo também do ângulo Dependendo também do ângulo da curva Não só da entrada que eu faço Vai de grama mesmo Vai, come grama Come, come, come capim Nissan Silva de vaca Vamos ver aqui Pera aí Eita, pô Olha os box Será que dá para entrar no box? Deixa eu ver Pô, dá para entrar no box, mano Que coisa da hora, velho A porra, velho Nossa Vamos aqui, ó E é isso, ó Papai, eu aprendi a driftar, velho Eu não acredito Muito bem Eu não controle Mas não tem problema Já é um começo, velho Para quem não sabia fazer nada Já está ótimo Tipo, na cidade é um pouquinho mais difícil, né? Olha lá Já perco um pouquinho a manha No circuito você tem mais Mais liberdade Eu quero fazer uma arte nessa rotatória aqui Para nós finalizar aqui Finalizar não Ainda vou pesquisar outras áreas aqui Para nós ver Vamos ver o que nós tem aqui no mapa É, o problema é que não dá para ir muito para fora Do que o mapa oferece aqui, né? Você tem aqui a cidade, etc, e tal O que é isso aqui? Isso aqui eu já não fiz É, esse aqui eu fiz Esse aqui eu fiz também Cadê a rotatória? Esse eu fiz Esse eu não fiz não, mano Esse aqui apareceu agora, esse aqui Mas vai lá Oxe, só faltou não Apareceu dois eventos novos, parece, velho Ah, eu não consigo Ah, selecionei Mas deixa eu fazer uma graça aqui antes Eu quero ver se dá certo Antes da gente ir para esse novo evento Ai, não Não era para ter aparecido vocês agora Seus cretianos Nossa, acabei com o piquenique do pessoal Quero ver se consigo fazer uma arte, pessoal Vamos ver se consigo reproduzir aqui Ah, mas esse carro também vai me atrapalhar, cara Você vai ficar aí, velho Sai daí, Joaninho Sai daí Você está bem onde eu preciso passar com o carro, mano? Sai daí, Josney Agora você pode ir embora, vai Vai, Fia Vai, Fia Ah, mas aí já não me atrapalha mais Pode ficar aí também Quer ficar olhando? Fica olhando aí, minha querida Ai, quase, velho Eu errei Parei na parede, velho Parei na parede Vai sair, vai sair Fica vendo Vai até o final, vai sair Essa bagaceira Fica vendo Acho que um monte de carro, velho Atrapalhou demais Atrapalhou demais Não, atrapalhou porra nenhuma Não, atrapalhou muito, velho Ainda bati na outra Que não tinha nada a ver com esse teu eixo Desculpa, querida Vamos lá Por favor, não apareça nenhum carro no final da via Não apareça nenhum carro no final da via Nossa, entrei mal demais, velho Nossa, mano Passou muito Ah não, velho Ah Seu filho da mãe Sai da frente Sai da frente, cara Eu quero fazer uma Ó, Bruno, você não tá deixando, meu parceiro Sai daí Vai embora Caçar tua turma, pô Pelo amor de Deus, cara Já que tem paz nessa Nessa bagaceira aqui, bicho Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Puta, os carros vão atrapalhar ali, mano Olha o saco, viu Tem só um carro vendo Agora é a hora Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Ah não, mano Tinha que bater Tinha que beliscar, né Tinha que beliscar uma partezinha mesmo, né Vamos, vamos, vamos Mais uma, vamos mais uma Vamos mais uma que vai dar O sedanzinho Filho da mãe, cara Tô quase desistindo, rapaziada Tô quase desistindo Tô quase, tô quase Mas Postura Não desistirei frente aos desafios Ah não Ah não Ah não Ah não A cada tentativa Um pouquinho da minha vida Vai embora, velho Tá, eu vou ter Ô meu Deus do céu Nossa, um monte de carro lá embaixo Vamos seus viagens Vai, anda Depois eu tento de corola F***-se Cansei Cansei, cansei, cansei Desgotei Chega Vamos, vamos Vamos ali naquele evento lá Que eu falei pra vocês que eu ia Vambora Eita Pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui Pra dar duas partes Senão 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 a bagaceira vai ficar grande Senão a bagaceira vai ficar grande Eu espero que vocês tenham curtido O que vocês viram até aqui Não esquece de deixar aquele like Porque isso ajuda muito o algoritmo a promover o conteúdo aqui do canal Então se vocês puderem dar aquela moralzinha, dar aquele like Eu serei eternamente grato a vocês No mais vai ter quadro novo aí nas próximas semanas Eu vou estrear um quadro provavelmente semana que vem E vai ter mais um pra estrear Que eu ainda tô montando ele direitinho, bonitinho Serão vários episódios desse quadro Vai ser bem bacana revisitar algumas coisas Vai ser legal, vocês vão gostar Vai ser um diferencial aqui no canal E é isso E é isso Eu espero que vocês tenham gostado bastante Se inscreve no canal também Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade Nenhum vídeo novo que sair Que eu tenho certeza Eu tenho certeza que vocês vão gostar cada vez mais dos conteúdos aqui Pode ter certeza Que eu vou me esforçar, como já tô me esforçando Pra trazer cada vez um conteúdo Cada vez mais um conteúdo refinado pra vocês Principalmente na área de jogos Que é uma área que eu gosto muito Viu? Então é isso Forte abraço pra todo mundo Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos